Eu já queria-vos agradecer, acho que é a primeira vez que estou a falar com uma plateia tão interessante. E queria-vos agradecer, sobretudo, por me permitirem pôr este plano em ação. Eu, quando cheguei ao CIAC, havia uma série de coisas que eu sei que não estavam a andar muito bem. E então fiz umas sugestões e foram aceitas e tenho estado a tentar implementá-las. Claro que eu preciso de apoio dos senhores do código, tipo Matrix, que não tenho tido muita sorte com eles. Mas estamos a andar, estamos a andar devagar. Esta imagem serve só para comparar um bocadinho o vosso trabalho enquanto investigador e o meu. Portanto, é muito próximo. E o que eu vos pedi, e já vos pedi, já falámos, é se vai ser possível vocês nos mostrarem um pouco do trabalho que fazem. Ou seja, temos que interagir mais todos. Portanto, temos que ter, sobretudo neste momento, por isso é que aquele meu engano no início aconteceu. Nós temos que estar mais juntos. Não temos dinheiro, não interessa, mas temos que estar juntos e temos que continuar a fazer aquilo que gostamos. E, portanto, o que eu vos peço é, por favor, interijam com o SIAC, interijam comigo, porque a nossa ideia é tentar divulgar o vosso trabalho. Portanto, não se acanhem, está bem? Portanto, isto é o que alguns já viram. Portanto, a minha ideia neste momento é, qualquer investigador que tenha imagens, fotografias, ou leva vídeos, estamos a testar, ainda não sabemos se funciona bem, textos ou o que quiserem, sei lá, textos manuscritos, uma série de coisas, se o quiserem, a minha ideia é, na entrada da plataforma, portanto, temos trabalho individual, que em princípio é identificado depois nesta barrazinha aqui. Desculpem, veio o meu nome, os programadores são meus amigos. Mas, pronto, isto é identificado, cada imagem será identificada com isto. Portanto, isto é a entrada. Eu não sei se se lembram da plataforma anterior, a plataforma anterior era um bocadinho complexa, não é? Não era acessível, portanto, o que eu estou a tentar fazer é que, como vocês têm, da minha parte, vocês todos têm trabalho muito interessante, é mostrar essa parte e não ser uma coisa ainda mais complexa. Depois, temos aqui, temos aqui o menu, portanto, onde temos as áreas principais, não é? Artes visuais, o audiovisual, que inclui o cinema, documentário, televisão, barará, a literatura e o teatro. Aqui temos os destaques dos eventos dos investigadores do SIAC, isto é muito importante, portanto, nós precisamos de saber o que é que andam a fazer, se quiserem revelar. E depois, aqui temos eventos que são todos os eventos que o SIAC produz, porque eu tenho a impressão que alguns de vocês não têm tempo para ver, mas o SIAC produz em muitos eventos. Tem um canal do YouTube, eu não sei se sabem, tem uma página do Facebook, portanto, nós também podemos interagir por aí, ou seja, partilhem os vídeos do SIAC, partilhem os posts do Facebook. Isso é tudo muito importante para gerar movimento. O SIAC precisa de movimento, não precisa de estática, já basta o problema do erro do início. Pronto, temos aqui só um exemplo. Portanto, estão a ver. Isto, todas as áreas vão entrar com este tipo de caça. São todos os destaques que existem na área das artes visuais, ligadas aos investigadores do SIAC, ou não. Isto depois também diverge um bocadinho. Pode ser uma situação em que o SIAC apoia, então é divulgado daqui. Portanto, isto depois, isto comporta todo o tipo de mídia. Tem vídeo. Isto também é algo que nós temos que resolver aqui na Universidade, que é por uma internet mais acessível. Portanto, isto é um dos vídeos do SIAC, que fizemos. Portanto, é este tipo de coisas que era importante também, quando tiverem um bocadinho, consultar, divulgar. Não custa nada. É o que nós fazemos normalmente. Isto é muito importante. Eu não esqueci. Desculpem eu estar a teimar com essa coisa, mas tem que ser. Portanto, isto depois aqui é uma exposição, por exemplo. Tem o texto, vai lá lá. Pode ter a localização. Portanto, estamos assim. Depois temos aqui a parte dos autores. Em princípio, tem esta. Terá sempre também uma gralha parecida com esta. Portanto, é que tem um retrato do autor, de nome. Isto também é provisório. Portanto, a minha ideia aqui é concentrar toda a mídia, todo o trabalho do investigador nesta página. Portanto, isto é o perfil do investigador. Portanto, aqui vamos comportar tudo. Temos a fotografia, temos vídeo, temos som, temos aula. E depois, todo este, também a parte curiosa disto é que isto pode ser custom para cada um dos investigadores. Como há trabalho tão diferente, vamos tentar fazer que seja completamente custom. Não seja muito rígido neste aspecto. Porque tenho a impressão que há alguns investigadores que não usam social media, por exemplo. Pronto, isto é um exemplo aqui só de uma imagem. Portanto, vamos deixar sempre o plano limpo para qualquer trabalho. Imagina-me ser um texto. O texto pode ser em forma de PDF, não é? Será corrido dentro desta janela a uma série de... Portanto, o interface é sensivelmente este. Quero-vos agradecer imenso. Portanto, o interface é sensivelmente este. 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 Obrigado.